Estamos de volta, são seis e meia da tarde, olha o Cuco, vai, hoje o Luizão onde está? Ah, ah não, é mesmo? Não se alimentou bem e hoje está meio derrubadinho ele. Bom, o Cuco está no local anexo, né? Mas de lá, adaptamos o microfone, botamos lá um retorninho para ele de vídeo e de áudio, então, Cuco, está tudo bem aí? Vai outra vez para saber se está tudo bem. É, aparentemente pelo áudio não está fragilizado, apesar de ter abusado no final de semana, mas está aí o Cuco, são 18h31, olha a hora, olha a hora. Ó, fazer o seguinte, gente, como mostramos aí o samba aqui, há pouco o telespectador, aliás, meu amigo Fernando Negrão nos mandou, agora brincando aí com o Cuco, que eu sempre brinco diariamente, enfim, adoraria fazer um programa falando de alegria, de flores, como eu falo de frutas, de carnaval, seja lá o que for, mas não é assim, ou não dá para ser assim, já que a questão de insegurança, os fatos, ocorrências, notícias policiais acabam ou continuam chamando a atenção. Final de semana, mais uma ocorrência com o menor de idade, mais uma ocorrência e o menor de idade indo a óbito. Nós vamos conversar com o repórter João Paulo Vergueiro. O João está na Delegacia Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, aqui em São Paulo, capital, e vai nos atualizar, por isso que eu repito a todo instante o termo atualizar, informações do menino que foi vítima de uma bala a partir do revólver de um guarda civil metropolitano em uma perseguição que aconteceu em Cidade Tiradentes, zona leste da capital paulista. Vamos saber mais detalhes com o João, atualizando, mas antes até lembrando a história, o relato do que foi essa situação. João, boa noite para você, 18h32. João, olha a hora, hein? Muito boa noite para você, Fatioli. Pois é, segundo a versão da Guarda Civil Metropolitana, eles teriam sido acionados, guardas, por um motociclista que disse que foi assaltado por três pessoas dentro de um carro prata. A Guarda Civil Metropolitana teria então identificado esse carro, pediu para que essas pessoas parassem e eles teriam fugido, teriam seguido. Por isso, os guardas teriam disparado e eles disseram que houve troca de tiros. A polícia investiga agora se há vestígios de pólvora dentro desse carro que foi apreendido, para que seja concluído se houve ou não essa troca de tiros. Um desses tiros acabou atingindo a cabeça de Valdique Gabriel Chagas, o menino de 11 anos que acabou morrendo no local. O GCM, né? Que acabou fazendo esse disparo, foi preso por homicídio culposo. Preso em flagrante por homicídio culposo, que é aquele que não há a intenção de matar, mas ele acabou pagando fiança e foi liberado. Os três, os outros dois GCMs que também participaram da ação, estão afastados. Hoje cedo, Fatioli, o prefeito Fernando Haddad disse que a ação da Guarda Civil Metropolitana foi imprópria e não seguiu o protocolo. Fatioli, desde 2013, o prefeito Fernando Haddad disse ainda que 36 Guardas Civis Metropolitanos já foram afastados. Fatioli? Olha, eu vou ser muito, aliás, vou ser, não, eu sou extremamente sincero. Vou fazer o seguinte, João, só um instante, só um instante eu volto já com o João Paulo Vergueira ao vivo na sede do IDHPP. Olha, eu, eu, Luciano, que estou falando isso, e aliás, sempre assumo o que falo, né? Prefeito, agora deve ter mais uma, não vou falar qualidade, mas mais uma característica, eu acho que ele é evidente. Estou achando que o Lelbus e os tarô, aquelas cartas, ou tem bola de cristal, porque a investigação está praticamente sendo iniciada. Quem garante que, eu só estou colocando em questão, hein? Não estou aqui assumindo uma posição, estou só levantando temas ou detalhes. Quem garante que os meninos não atiraram? Quem garante? Quem garante que esses guardas, civis metropolitanos a bordo da viatura não foram, entre aspas, recebidos a bala? Ah, mas estão falando que não, que não saiu um tiro sequer do carro. Quem garante? Quem garante que, de repente, não tiraram para fora um rifle, uma Glock, uma .40 e não mostraram, não apontaram? Quem garante isso? Eu não sei. Eu não sei, porque nem a polícia sabe. Ainda é começo de investigação. E o prefeito já emite uma opinião? Olha, temos como prefeito da cidade um vidente, hein? Puxa vida! Vamos ver o que o prefeito falou, reforçando a informação do João Paulo Vergueiro. Vamos ouvir. Antigamente se falava de própria voz, de próprio punho, vai? Mas no caso de própria voz, o prefeito Fernando Haddad, por favor, vai. Houve uma abordagem imprópria, que resultou numa vítima, uma criança. Então é uma coisa muito delicada, muito grave. Foi feito flagrante ontem por parte da polícia. Eles mantiveram contato conosco o dia inteiro. Nós acompanhamos o caso, porque também não queremos ser injustos, com o guarda. Mas tudo leva a crer que a abordagem não seguiu o protocolo que deveria. Por isso que o inquérito é de homicídio sem intenção de matar. Ou seja, acho que até o presente momento não há por que duvidar que não havia nenhuma intenção de ferir quem quer que seja. Acho que a criança sequer foi vista pela guarda. Mas a abordagem, ela gerou risco e acabou nessa fatalidade trágica. Olha, eu acho que eu tomei, vou nessa, vou aqui, vou aqui. Acho que eu tomei o pancada das ideias. Primeiro, ele fala, ele repudia a ação. Ele critica a ação. Depois ele volta atrás, dizendo que não há elementos, não foi isso? Até usou outro termo, vai? Ou seja, o prefeito faz uma determinada afirmação do que ele entende do caso, repudiando a ação da guarda. Depois ele volta atrás como se fosse para justificar. Por isso que nesses casos e milhares de outros que em 32 anos de carreira eu relato, narro, informo e comento, alguns eu prefiro ficar, por enquanto, na defensiva. Pô, lógico, gente. O caso aconteceu, é final de semana agora. Agora, ainda outras situações vão surgir. Ou no caso do menino Ítalo foi diferente. No caso do menino Ítalo apareceram 497 versões. Ou é mentira? Não apareceram? Primeiro que tinha pólvora na mão do moleque, depois que não tinha, depois que o policial colocou, depois que aquela sonora que apareceu foi forjada, depois que o moleque é mais bandido que o Marcola que está preso. Apareceram 500 versões ou 500 informações. O prefeito, a minha opinião como jornalista e relator de fatos é a seguinte, totalmente imprudente essa afirmação. O senhor não é o, e se fosse também todo respeito ao Zezinho da esquina, mas o senhor não é, o senhor é o prefeito da cidade, pô. Emitiu uma opinião sem elementos, sem provas ou com dezenas de contradições? Eita, nós, hein? Na minha opinião, eu, Luciano Fatioli, não é que pisou, pisou e amassou a bola, furou e jogou no saco de lixo mais próximo. Vamos voltar com o João Paulo, são 18h38, olha a hora, olha a hora, vamos voltar aqui. João Paulo Vergueiro, vamos lá, atualizando, falei o que eu queria falar, quem concorda, concorda, quem não concorda, não concorda, e assim viva o Brasil e assim funcionam as opiniões ou funcionam as opiniões em relação ao fato polêmico como esse, JP. Pois é, Fatioli, eu tenho mais duas informações importantes, né? Uma delas é a seguinte, o motociclista, o motociclista que teria acionado os guardas civis metropolitanos, até agora não apareceu. O motociclista teria dito que foi assaltado, né, por esses garotos, né? Lembrando que o Valdique foi morto com um tiro na cabeça e os outros dois garotos conseguiram fugir. Pois é, e a outra informação, Fatioli, é a seguinte, que o carro apreendido, esse carro prata apreendido, não tinha queixa de roubo. O Chevette, exatamente, esse carro não tinha queixa de roubo. E só existia também uma marca de tiro, que é uma marca na parte traseira do veículo. Mas isso não exime qualquer possibilidade de troca de tiros, afinal de contas, como você falou, eles poderiam ter aberto as janelas e atirado. Mas também não foi encontrada nenhuma arma no interior do veículo. Também é bom ressaltar isso, Fatioli. Ó, exatamente o que o João Paulo Vergueiro fala, exatamente o que eu tenho de opinião. O João tem um raciocínio semelhante ao meu. Veja bem, a gente está levantando hipóteses, levantando alternativas ou informações as mais diversas que são contraditórias, lógico que são. O que o João falou, João, você pensa como eu, vamos imaginar eles colocando a mão para fora e disparando no carro que vinha atrás, que era o carro da GCM, é uma possibilidade. Aí, óbvio que esses tiros, eventualmente disparados, a partir de dentro do carro pelos integrantes que lá estavam, lógico que não vão marcar o carro, óbvio, né? Só as balas que vinham em sentido contrário, no caso aquela que acabou atingindo o menino que foi a partir da GCM ou do guarda, que foi afastado, que está afastado, que foi preso, pagou fiança e já está em liberdade. Eu volto já com o João, entendendo qual é a minha questão, qual é o meu raciocínio por conta dessa situação. Eu acho extremamente imprudente emitir uma opinião a favor ou contra, ó, não é culpado, é inocente, foi assim, foi afastado, não. Estou levantando hipóteses, informações, as mais diversas, caramba. Eu não estava no local, eu não estava lá, ninguém estava, a não ser os GCMs e os dois que fugiram, o menino que morto, morto não fala mais, sendo muito prático também. Então, não é assim que se pensa, não é assim que se raciocina? Então, Ari, vamos para o intervalo, é isso? São 18h40, daqui a pouquinho está. Então, vamos primeiro a reportagem, mostrando então, agora com mais detalhes e outras informações, o óbito desse menino de 11 anos é morto a partir do disparo de uma arma de um GCM, guarda civil metropolitano. Isso foi na cidade de Tiradentes, bairro da zona leste da cidade, mostra o VT, vai. O enterro reuniu familiares e amigos que se despediram do garoto no final da tarde de hoje. Valdique Gabriel Chagas, de apenas 11 anos, não resistiu a um tiro na nuca. Ele estava no banco de trás deste carro, que foi perseguido por guardas municipais. Segundo testemunhas, outros dois rapazes estariam junto, mas conseguiram fugir. A mãe de Valdique, de outros oito filhos, questionou a ação dos GCMs. Sabia que eram as crianças que estavam dentro, não estavam armadas, não tinha perigo para eles. Elas podiam ter abordado, podiam ter dado um tiro no pneu, alguma coisa se tivesse feito, não chegar atirando. Agora, Fatioli, a versão contada pelos policiais é diferente do que foi relatado pela mãe. Segundo os policiais em depoimento, eles afirmaram que foram acionados por um motociclista na rua, que afirmou ter sido assaltado por homens que estavam dentro de um carro, com as mesmas características da perseguição. No momento da abordagem, os policiais disseram ter sido recebidos a tiros e reagiram. Foi na reação que o garoto foi atingido na nuca. O guarda civil metropolitano que fez o disparo foi preso em flagrante e liberado após pagar fiança. O prefeito, Fernando Haddad, comentou a ação e disse que o inquérito foi aberto. Tudo leva a crer que a abordagem não seguiu o protocolo que deveria. Por isso que o inquérito é de homicídio sem intenção de matar. A mãe contou que o filho ficava muito na rua e andava com más companhias. Eles não faziam nem questão de olhar se tinha alguém dentro do carro. Foi assim que alguém estava na rua, viu o corpo do meu irmão e foi assim que eles acionaram a AGC e me falaram que tinha alguém ferido dentro do carro. Este não foi o único caso envolvendo menores no fim de semana. Na noite de sexta-feira, Robert Pedro Rosa, de 15 anos, foi morto com três tiros, também na Zona Leste, após uma perseguição policial. Segundo a PM, o carro que ele estava bateu e ele teria sido atingido em uma troca de tiros. No IML, a mãe, muito abalada, não quis comentar o caso. A corrigidoria da PM vai acompanhar a investigação. No começo do mês, Ítalo Ferreira de Jesus, de 10 anos, foi baleado por um PM e morreu. Ele e um amigo de 11 anos furtaram um carro na Zona Sul de São Paulo e, durante a perseguição, bateram o veículo. Segundo a polícia, houve troca de tiros e Ítalo foi atingido. 18h43, um minuto exato para você, João Paulo Vergueiro, atualizando fatos, vai. Pois é, Fatioli, também é importante a gente ressaltar que em 2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei estendendo a GCM o poder de polícia e também o porte de armas. Porque algumas pessoas me perguntam, pô, mas a GCM podia portar arma, podia fazer esse papel, pode sim, a GCM agora tem também, atua na preservação da vida e na prevenção também da população, enfim. Só reforçando, o menino morto é Valdique Gabriel Silva Chagas, de 11 anos, atingido com um tiro na madrugada desse domingo. O crime aconteceu na rua Regente Feliz, Guayanazes e três GCMs estão afastados do cargo. Um deles foi preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Pagou fiança e foi liberado. Fatioli. Ok, João Paulo Vergueiro, obrigado pela informação. Aliás, só acrescentando uma informação ao que disse o João Paulo Vergueiro, pelas novas atribuições, o Guarda Civil agora também tem de multar, tem de ficar com uma pistola, que parece uma lanterna, aquelas antigas, com a boca desse tamanho, nas marginais, multando os carros. É porque a cidade é tão tranquila, quase não tem problema de insegurança, então tem GCM sobrando. Não precisa fiscalizar o aspecto segurança, mas tem que multar, que é para arrecadar para a prefeitura. Mas um dia alguém me falou que essa multa volta em benefícios. Olha a Branca de Neve, olha o Papai Noel, sejam bem-vindos. Olha, vamos dividir a rede, é o Olha a Hora para todo o Brasil. Olha a Hora, o Patioli está no ar, sempre informando você, todo dia na Rede TV. Olha a Hora, olha a Hora. Obrigado mais uma vez ao cantor e compositor Fernando Negrão, do Mundo do Samba, o dos sambas em redor, para também nos homenagear nessa missão, nessa música que ele acaba de nos mostrar. Muito obrigado, Fernando. Então vamos lá. É, entenderam ou não? Do Guarda Civil, não sei como é ir pelo Brasil afora, mas aqui em São Paulo, eu penso assim, eu penso assim. Quem passa da velocidade ou acima de velocidade em vias públicas das velocidades determinadas está errado? Lógico que está. Se a placa indica 50, vamos a 50. Se indica 80, vamos a 80. Correto, isso é. É mais do que justo. É lei. Temos de cumprir. Concordando ou não, temos de cumprir. Mas o que eu pergunto é o seguinte. Será que São Paulo, São Paulo capital, é uma cidade tão segura? Será que tem poucos problemas para que um guarda civil metropolitano que tem o porte de arma precise ficar na marginal com aquele pistolão? Parece um trambolho, parece uma lanterna desse tamanho fazendo multa, filmando lá os carros que passam acima de velocidade ou andam na faixa de ônibus? Será que isso é necessário ou a prioridade do GCM é zelar pela segurança pública? Não. No entendimento do poder público é zelar pela arrecadação do município. Pois se está lá segurando o trambolho para fazer multa e não está fiscalizando o que deveria ou não está zelando pela segurança pública, até um imbecil entenderia isso. E agora? Vamos calçar o próximo aí no TP, por favor. A gente vai ao Rio de Janeiro. São 18h46 agora.